Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Adriana, né? Como muita gente já me conhece aqui do YouTube. Eu sou mazo, terapeuta. E pra quem estiver visualizando esse vídeo, é um vídeo de trabalho, que eu estou aqui na academia onde eu desenvolvo um trabalho com a cadeira Quick, né? E eu queria agradecer aos novos inscritos e primeiro também desejar pra vocês um ótimo mês. Parabéns pros virginianos aí de plantão, né? Que vocês tenham muito sucesso, amor e alegria nesse mês e todos os meses da vida. E eu vim gravar hoje esse vídeo primeiro pra falar, pra conversar com vocês e mostrar pra vocês aqui a academia. Nós estamos na parte de cima, né? Aqui é onde é desenvolvido algumas aulas em grupo. Olha como é bonito, né? Eu vim fazer questão de trazer esse vídeo pra vocês, pra vocês conhecerem. Bem, essa aqui não é a parte onde eu trabalho, onde eu atendo, é a parte de cima. E como é super bonito, eu vim trazer pra vocês verem, tá vendo, ó? E eu espero que vocês curtam, de verdade. Gente, é o seguinte, eu queria agradecer, de verdade, por esse canal tá indo devagarzinho, né? Não tem como a gente fazer alguma coisa explodir de uma hora pra outra. E dizem que tudo que é lento é pra sempre. E amanhã eu vou trazer um conteúdo que vocês vão gostar, que eu acredito que algumas mulheres vão adorar. O que você vai poder fazer aí na sua casa, tá entendendo? E eu espero que vocês gostem, é útil, é super útil, dá pra fazer. Bem, é assim, quando eu passo alguma coisa aqui pra vocês, de repente, poder utilizar aí, nem sempre é desenvolvido com vocês, autos se aplicando, perfeitamente, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem coordenação motora pra fazer algumas coisas em si próprio. Mas eu espero que vocês gostem, as mulheres vão gostar, acredito eu, acho que fazem parte aqui do meu canal. E eu queria agradecer, desejar pra vocês tudo de bom. É só um papinho, é só um oi, né? E dizer que eu tô muito feliz por poder ter aqui pessoas que eu nunca vi, que são gentis comigo, educada. Mulheres de plantão, eu espero que amanhã vocês gostem aí do que eu vou fazer, do que eu vou trazer. Homens também servem pra vocês, viu? Bem, nem todo homem é vaidoso, né? Mas enfim, é isso, gente. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, a Adri, masoterapeuta, SP ponto. Obrigada a todo mundo pela atenção, pela visualização, desculpe, pelo like. Que você que estiver assistindo aí, se puder compartilhar, dar um like, vai ser um prazer, viu? Valeu, um beijo, boa semana pra todo mundo, sucesso, amor e paz e alegria e harmonia. Tchau, tchau.